Esse processo de aquecimento já fazendo o nosso dribbling, beleza? O trabalho de estabilização do nosso corpo, o trabalho de equilíbrio, pra gente não subir e descer enquanto a gente move as pernas e o braço, pra gente não oscilar lateralmente o nosso corpo, manter estável e coordenado. Braço esquerdo, perna direita. Perna direita, braço esquerdo e assim a gente vai simultaneamente. Evitar a transferência do peso do corpo de um lado pro outro, pisa aqui, pisa aqui, não, é no centro, estável. Você puxa a perna, você não empurra o chão, puxa a perna, puxa, 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 isso, você vê como que você, ao invés de empurrar o chão, dá uma estabilizada no quadril. Então puxa a perna, a gente tá puxando a perna e voltando a perna. Bora, respira, respira. Pensa no corpo, mas tem que respirar também. Bora, 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 postura. Daqui o princípio básico da corrida é o desequilíbrio, né? Então nessa mesma posição que vocês já estão há quase 5 minutos repetindo essa posição estável, você vai inclinar um pouquinho o seu corpo pra frente, um pouquinho. Porque se eu tiver aqui, inclinar demais, a tendência é que meu pé vai lá muito à frente pra reequilibrar o meu corpo. Eu não quero isso, eu quero manter esse desequilíbrio. Então vira meio que um passe de formiguinha. Tô aqui, só desequilibra um pouquinho, naturalmente o meu pé já vai entrar um pouco mais à frente. Eu não tenho que levar o meu pé à frente. Tô fazendo o movimento, desequilibrei um pouquinho, passe de formiga. Aí eu vou evoluindo, sem trabalhar a oscilação, sem trabalhar a oscilação lateral e sem trabalhar a oscilação vertical. Curtinho, curtinho. Coordenando, coordenando o braço e perna. Sente o corpo equilibrado. Sem quicar. Não, é esse educativo. Estável, estável. Desequilibra um pouquinho mais o corpo e solta no trote. Vamos lá. Até aqui fora. Isso, aí relaxa, volta andando. Solta no trote quando chegou no meio, desequilibra mais o corpo e vai. Fecha a perna. Olha o joelho, joelho com joelho. Isso. Sem sentar. Alto. Beleza. Para de fazer força nessa panturrilha. No movimento da corrida, quando a gente está fazendo, naturalmente, quando você vai trazer a perna para trás, você tem que dar uma relaxada no posterior da sua coxa. Você tem um apoio aqui atrás, você vai trazer a perna para frente, ela vai flexionar. Mas a gente não faz educativo o Anfersen, né? Que é o bumbum, puxar o pé no bumbum e tal. Sim, mas o Anfersen, a gente não está querendo treinar a flexão do joelho. A gente está querendo treinar a estabilidade da nossa pelve. Para ficar na posição correta, manter o desequilíbrio e o apoio do pé no ponto certo. Vamos agora manter nesse mesmo sentido de ação, de flexão do quadril. A gente vai fazer agora o skip baixo. No qual a gente já tem a perda do contato do pé no chão. A gente já tem fase aérea. Beleza? Estável. Lembra? Puxando o joelho. Não é puxando o pé. Joelho. Flexão do quadril. Baixinho. Vê se está linear. Fecha o joelho. Isso. Linear. 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 Lembra que o movimento do braço pode acabar atrapalhando o movimento da perna. Porque o seu corpo tem que equilibrar as energias. Se o movimento é muito amplo em um, vai ser muito amplo em outro. E a tendência do nosso braço quando vai muito lá na frente, é jogar o ombro, jogar a escápula. Promover um toque rotacional no nosso tronco. E a gente tem que compensar com a perna. Porque a gente quer ir reto. Bora. Cansa não. Cansa não. Faz a distância que tem aqui. Você está levando a sua perna para lá e para cá. Quanto mais linear você ficar, mais fácil é de equilibrar o seu corpo. Se eu coloco o peso do corpo aqui. Aqui é uma coisa. Agora se o meu pé está aqui, eu tenho que jogar o peso para cá. Tenho que jogar o peso para cá. Acaba tendo essa transferência. Vamos gente. Cansa não. Isso aqui é aquecimento. Vamos. Postura. Firme e puxa. Firme e puxa. Desequilibra o corpo. Sem pressa. Sem pressa. Só o educativo ainda. Depois que você solta no trote agora. Vai lá. Soltou. Daqui, já percebe como é que está a postura do seu corpo. A pelve. Você já entrou a pelve por ter subido esse joelho? Você já teve que jogar o corpo para trás? Se reequilibra. Se realinha. Sempre pensando. Minha pelve não vai entrar. Ajusta. Ombigo nas costas sempre. Bumbum empinado. Paradinho. Equilibrado. Dessa posição que a gente está, a gente vai trocar a perna. Deixa cair não. Sobe. E o braço? Cadê o braço flexionado? Aí garoto. E o outro para trás? Não são os dois aqui. Por que eu preciso desse braço aqui do lado? Porque aqui eu vou trocar. Pum. Firmou. Estabiliza lá em cima. Por que o pé está para trás? O joelho está na frente, rapaz. Bora. Coordena. E olha. Percebe? Se está caindo. Se não está caindo. O que pode estar acontecendo aí se você está tendo que compensar muito a força do seu corpo? Está faltando força no corpo. O corpo aqui tem que estar firme para estabilizar. Para compensar essa carga. Aí você troca. Pum. Firme de novo. Beleza? Firme. Pá, pá, pá. Parou. No alto. Trocou. Trocou. Segura. Equilibra. Sentindo a força. Relaxa a barriga. Relaxa. Sente como o corpo fica mole. Está o umbigo nas costas o tempo inteiro. Vamos lá. Trocando. Foi. Skip alto. Vai. Joelho fechado. Percebe o movimento. Não é puxando o bumbum. Não é puxando o pé no bumbum. Puxando o joelho. Pum, 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 pum. Desequilibra o corpo. Só um pouquinho para frente. Vai. Mantenha a firmeza. Eu não mandei soltar. Vamos para o amper. Calcanhar no bumbum. Calcanhar no bumbum. Salta estando. Agora a gente não vai flexionar o quadril. Vai manter estável. Quadril aberto. Quando eu estou chegando, já estou quase chegando. Minha perna está na posição correta para apoiar. Eu não continuo afundando. Então eu puxei e voltou. Já sei a altura certa da minha corrida. Onde que minha perna está? A extensão, a flexão do meu quadril. Como é que ele tem que estar? Para ter essa resposta rápida. Essa é uma antecipação muscular que o seu corpo vai gerar. Para ter a resposta rápida. E potencializar o seu potencial elástico. Ter essa resposta rápida para a sua perna funcionar como uma molinha. Amper, assim, firme e solta. Pum, 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 pum. Corrida. Pá, 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 firme e solta. Olha que curtinho. Beleza? Sem raspar o pé no chão. Depois vai ter tudo que você puxa. Relaxa. Primeiro, o que você achou da ideia de a gente montar os treinos presenciais agora? Cara, sensacional. Tira a gente das desculpas, né? E dá vontade de ver a galera também se reunir, juntar com o pessoal da corrida. A gente fica meio distante às vezes, né? No online, só no online. E motivação, né? Também, juntar, ver a galera conversar, juntar, fazer uma corridinha. Tinha que ter toda semana. No sábado. Vai ter, vai ter. E o que você achou do aquecimento técnico com o professor no começo? Muito bom que a gente, por mais que tenha bastante orientação, né? A gente às vezes fica com dúvidas se está fazendo certo movimento e tal, com a orientação do Andrei ao vivo mesmo. Nossa, tirando as dúvidas, falando toda a explicação, né? Sobre os movimentos, como fazer, a postura direitinho. É top. Bem esclarecedor. Acho que faz toda a diferença. Treino de corrida, ele é solitário, mas não precisa ser. Acho que os nossos treinos constantes, cumprimento de planilha, é legal que cada um está no seu ritmo, mas acho importante conhecer os outros corredores. Para treinos longos, acho que faz toda a diferença. Bom, primeiro que a gente não rouba aqui nos educativos e também um se inspira no outro. Acho que a gente, um motiva o outro. Acho que treino de corrida, ele pode ser solitário, mas ele não precisa ser. Legenda Adriana Zanotto